E aí, pessoal do YouTube! Canal Top 10 TV, trazendo mais um vídeo para vocês! É fato que muitas músicas se tornaram descartáveis hoje em dia, isso pela quantidade de lançamentos. Alguns feats entre brasileiros e gringos acabaram meio que passando despercebidos pelo público, outros nem tanto. Relembraremos nesse vídeo essas parcerias inusitadas que acabaram sendo esquecidas pela maioria do público. Confira agora! Dez parcerias musicais que quase ninguém lembra mais! Em 2009, o rapper Acon relançou a música Beautiful, somente em parceria com a cantora brasileira Negra Lee. Muitos esqueceram ou não sabiam da existência desse remix em português. Remix que bombou muito nas rádios naquele ano. Até hoje eu tenho uma dúvida se ele gravou o clipe com ela mesmo, ou se ela foi colocada lá com a computação gráfica. Eu curti mais essa versão do que a versão original com os outros caras lá. Mais outro feat pra conta dos feats aleatórios. A banda Roupa Nova e a mexicana Maite Perrone. Eu vou te falar, essa música ficou muito boa. Infelizmente, muitos nem sabem da existência desse feat. A música mistura português e espanhol. Infelizmente, em 2020, um dos vocalistas do Roupa Nova, o Paulinho, acabou falecendo. E o MC Lan que colocou o rapper-designer, aquele do Hit Panda, para cantar funk. Essa parceria também passou despercebida pelo público. Mas eu acho que esse feat significou muito para o MC Lan. O clipe também é bem criativo. Onde eles aparecem jogando um jogo em que eles são os personagens. Eu não entendo por que essa música bombou tão pouco. E em 2019, rolou uma parceria bem da hora entre a Isa, a Ciara e o grupo Major Lazer. Pelo desempenho morno, muitos nem sabem que essa parceria aconteceu. Eu achei a música bem comercial e não sei por que ela não fez sucesso. Pelo menos foi hit nas lojas e supermercados. A Ciara até arriscou o português. Eu acho que o único erro dessa música foi a parte eletrônica produzida pelo Major Lazer. Que soou igual as suas outras músicas. E o MC Kevin e o Chris que dão a carreira para o Drake no funk. Uma das coisas mais aleatórias foi o Drake cantando em português. Apesar de ter ficado legal, esse remix não fez tanto sucesso assim. Tanto é que muitos nem lembram desse feat. Isso ajudou a limpar um pouquinho a imagem do Drake por aqui. Isso depois daquele show de estrelismo que ele deu aqui no Brasil. Vai, bola pro pai, vai novinha, vai, vai, descendo. E em 2019, a Sueca Tsovlu, dona de vários hits, lançou uma parceria com o brasileiro MC Isaac. Que aleatório, hein? Quando saiu, muitos classificaram essa música como promissora nas paradas. Mas a música acabou não decolando. Outros nem sabem da existência desse som. Alguns ainda acreditam que o Teco Teco vai redescobrir e ressuscitar essa música. Em 2014, com o sucesso mundial de Bailando, o espanhol Henrique Iglesias lançou um remix dessa música com Luan Santana. Eu quero estar contigo, sorrir contigo, dançar contigo, viver contigo... Esse remix fez muito sucesso nas rádios brasileiras. Apesar do sucesso, muitos também não se recordam dessa parceria que não é tão aleatória. Tem melodia, tem calor, tem fantasia. Até filosofia é desejo que vicia, não... Por alguma razão desconhecida, o clipe da versão em português foi retirado do YouTube. O motivo ninguém sabe. Esse feat passou tão despercebido que eu descobri ele hoje. Luiz Fonsi do hit Despacito. Ti cantou italiano-brasileiro. E a dupla Zenete Cristiano. Detalhe, a música é toda cantada em português. Então eles realmente miraram no mercado BR. Por isso que eu bebo, por isso que eu choro, às vezes nem... Levaram a sofrência pra gringa. A música, por algum motivo, passou despercebida por vários. Por isso que eu bebo, por isso que eu choro, às vezes nem... Será que faltou divulgação? A cantora Taylor Swift é uma artista de poucos feats. Isso porque ela gosta de compor as próprias músicas e cantá-las. Uma das poucas cantoras que fizeram feat com ela foi a Paula Fernandes, lá em 2012. Long Live foi uma forma de apresentar ainda mais a Taylor ao público brasileiro e a Paula ao público gringo. O som fez muito sucesso nas rádios brasileiras. É muito mais que eu já... Na época, as duas possuem estilos musicais bem parecidos, o que ajudou na parceria. Esse feat não é tão esquecido assim, já que entra em pauta de tempo em tempo. Muitos não sabem, mas existe uma parceria oficial entre o Justin Bieber e o MC Levinho. Um remix do Trap Killers traz uma versão em português do hit Let Me Love You. O remix foi lançado no próprio canal do DJ Snake, que é o dono da música. Muitos não curtiram muito esse remix e ele passou bem despercebido. Que aleatório. Galerinha, se vocês curtiram o conteúdo, não se esqueçam daquele like maroto. E se inscreva para mais vídeos como esse, beleza? Obrigado e falou!